E aí, galerinha do meu canal! Cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é mais um Respondendo Inscritos, tá? Porém, os próximos Respondendo Inscritos que eu vou trazer são dúvidas aí que não são frequentes. Dúvidas únicas, digamos assim. São aquelas dúvidas que é quase uma sugestão de vídeo, né? Além da dúvida da pessoa, mas... Enfim, se você tiver alguma dúvida em relação à da Pyrce, ou se quiser fazer perguntas para temas sobre mim, tá? Pode deixar nos comentários, tá? Se você está me assistindo sem se inscrever, não esqueça, tá? Se inscreve, compartilha com a sua galera, comenta, deixa o feedback se você gostou do vídeo, se está gostando do canal. Enfim, então, bora para o vídeo após a vinheta! Bom, galera, vamos lá. Já estou com a minha colinha em mãos. Ó, o nome aqui é... Eu não sei pronunciar direito, então, vamos lá. Quem deixou a dúvida foi o IU... Acho que é IU-TG? Ou IU-Tag? Enfim. Enfim, sei lá, mano. Não sei pronunciar esse nome não, mas é o IU-TG. Enfim, ele colocou assim. Ele ou ela, né? Porque aí é o nome do canal, então não sei. Colocou assim. Quais foram os desafios ao ingressar na profissão de bodypearce? Hum, interessante. Sofreu algum preconceito quando seguiu essa profissão? Hum, vem comigo que eu vou te contar isso tudo agora. Bom, galera, principalmente para você que quer ser bodypearce, que está aqui no meu canal. Sei que tem bastante gente que tem vontade de ser ou já está iniciando na carreira. Enfim, olha, os desafios para ingressar nessa profissão, mano, é muita coisa, sabe? Principalmente, para mim, o maior desafio foi o quê? Lidar com o cliente, né? Com pessoas. Ou seja, trabalhar com o público. Tipo, eu nunca tinha trabalhado com o público, né? Até então, antes de eu me tornar bodypearce, eu trabalhava numa empresa. Eu trabalho nessa empresa até hoje. Ou seja, eu sempre fiz o trabalho de bodypearce intercalando com o meu outro trabalho, né? Ou seja, essa área, para mim, é como se fosse um segundo trabalho, né? Então, assim, o desafio foi isso. Lidar com as pessoas, né? São diferentes tipos de pessoas. Tem pessoas que... A maior maravilha do mundo, sabe? Uma educação impecável. Mas, ao contrário, também tem aquelas pessoas muito mal educadas. Que, por mais que você fale educadamente com a pessoa, a pessoa é grossa. Porque, vocês veem, o jeito que eu falo é esse. Do jeito que eu explico aqui nos vídeos, eu explico pessoalmente. Quem é a minha cliente ou o cliente sabe que eu sou desta forma, sabe? Quando eu vou fazer um pierce com a pessoa, para vocês terem noção, eu reservo ali uma hora, uma hora e meia, para atender cada cliente. Por quê? Porque eu tenho um atendimento aí diferente. Eu não sou aquela, aquele tipo de profissional. Chega o cliente, eu vou lá, furo em cinco minutinhos ou um minuto e tchau, cliente. Não, não é assim, sabe? Porque vocês sabem que pierce é muito rápido. Tem pierce que não demora nem um minuto. Então, assim, o que eu faço? A pessoa vem com o tempo, conversa com ela bastante no WhatsApp, explica tudo. Fala, ó, eu gosto de ter esse tempo aqui para o cliente. Por quê? Porque antes de começar a perfurar, eu quero conversar com a pessoa, saber quais os medos dela. Se ela tem alergia a alguma coisa, óbvio. Claro que antes disso eu entrego a fichinha também para a pessoa, né? Mas, assim, eu gosto de ter esse bate-papo com a pessoa, né? Por mais que as pessoas falem, ah, mas e aquela fichinha? A pessoa preenche, gente, não é só preencher, furar e tchau. Porque na maioria dos estúdios é assim, galera. Eles preenchem a fichinha, né? Se tem problema de saúde, o que que tem alergia. E, por exemplo, parece uma coisa robótica. A pessoa vem, preenche, entra lá, fura, tchau, pronto. Às vezes o profissional não explica nem os cuidados. É tudo que eu recebo dúvidas no meu Insta todos os dias de pessoas aí falando que furou com tal pessoa. E a pessoa nem tchum, não passou cuidado nenhum. E a pessoa vem tudo para eu passar os cuidados para ela. Ou seja, não foi nem eu que fiz o preço da pessoa. E eu sempre estou aqui passando os cuidados para a pessoa. Ou no canal, ou no Instagram. Enfim, e é isso, sabe? Então, é muito desafiador, principalmente quando você é iniciante, né? Que você fica naquele medo. Você acha que não vai conseguir, sabe? É desafiador tudo isso. Nervosismo, você controlar. O desafio também que eu enfrentei foi, tipo assim, quando eu comecei a bombar de cliente, tinha dia que vinha de 10 a 15 pessoas no dia. E isso me desesperava muito. Porque, tipo assim, eu não estava acostumada a atender tanta gente. no mesmo dia. Então, isso foi um desafio, né? Nossa, eu já cheguei a atender quase 30 por dia. Então, assim, nossa senhora, é bagulho louco. Coisa que eu achava que eu não ia dar conta, sabe? Então, tudo isso são desafios aí que eu enfrentei. E passei por todos, sabe? Tive que ir atender a domicílio no começo. Nossa, isso foi um desafio e tanto. Quando eu tinha que ir na casa. Ou seja, se você é bodyperson iniciante, ah, cara, eu não consigo alugar um salão. Eu não consigo... Enfim, você não tem renda. Então, assim, faça que nem eu. Eu comecei a ir atender na domicílio. Eu ia na casa da pessoa. Mas eu levava tudo esterilizado, tudo embalado certinho. Quando eu ia atender a pessoa, eu conversava com ela antes, pedia pra ela limpar o local antes de eu chegar. Eu não aceitava ir com o local sujo, porque senão ia dar B.O. Então, assim, como eu não tinha estúdio no começo, eu tinha que atender dessa forma pra eu poder, né, aperfeiçoar, pegar o jeitinho pra depois entrar um dinheirinho pra eu poder alugar um lugar. Então, é isso. São desafios que vocês vão ter com certeza aí pra quem, né, quer entrar nessa área. São esses desafios. E outros mais, né? Tem aquelas pessoas que você passa um valor pra ela, aí ela quer fazer, sei lá, cinco furos num dia. Aí você passa ali o valor, ó, é tanto. Aí depois, assim que você termina de fazer, a pessoa fala que não tem todo o dinheiro. Mano, é... Desafio é pouco. Pra quem quer ser body person, é isso. Nossa, cada desafio, cada loucura, sabe? E sempre contornei tudo, sabe? Graças a Deus, até hoje aí, deu tudo certo. Hoje em dia eu não tenho mais essas coisas assim, esses desafios assim. Mas isso é mais de começo, né? Hoje em dia já é tudo mais controlado, né? Ó, e o restante da dúvida foi assim. É se eu sofri algum preconceito, né? Na profissão, ixi, o preconceito tem até hoje, tá? Então, assim, se você quer entrar nessa área... E detalhe, quando você entra nessa área, os maiores preconceitos vêm, às vezes, da sua própria família. Por quê? Porque, assim, pai e mãe, eles querem o quê? Que a gente estude, faça uma faculdade, tenha aquele emprego formal, enfim. Ah, vire médico, vire isso, vire aquilo. E quando você não vira o que eles querem, aí já era. É, eles... Óbvio, os pais vão se frustrar, mas aí vem os preconceitos. Ah, no começo, né? Minha mãe tinha bastante preconceito com isso, não queria que eu... Nem que eu usasse pierce, nem que eu tivesse tatu. E muito menos trabalhasse com isso. Ela achava que não era legal, que isso aí não ia ter futuro, que não ia ter renda, enfim. Só esse tipo de preconceito, né, galera? Que sempre vai ter. Às vezes é de parente, às vezes é de um conhecido. Ah, mas isso aí dá dinheiro mesmo? Então, assim, ninguém acredita que a pessoa consiga viver de pierce, tá? Eu já trabalhei só com pierce, tá? Teve uma época, um pouquinho antes da pandemia, que eu cheguei a alugar um local fixo, né? Porque quando eu atendi, antes, eram estúdios de outras pessoas. Eu nunca... Eu já tinha aberto um estúdio uma vez, uma primeira vez, mas ele durou pouco. Porque na época eu não tinha tanta experiência, fiquei com medo de não dar conta da clientela, acabei fechando as portas. Porque era muita procura e eu fiquei desesperada. Então, eu cheguei a trabalhar só com isso. E confesso pra vocês que dá, sim, pra viver só disso. Porém, galera, eu entendo também o lado dos pais, né? De querer que a gente tenha uma estabilidade. Olha, hoje em dia, vendo pelo que eu passei, principalmente na pandemia, que foi uma época que me apertou bastante, porque não tinha cliente, a galera tinha medo de fazer pierce, óbvio, eu também tinha medo de aplicar e pegar o vírus, né? A gente não sabia como que era esse vírus. Então, nessa época, eu já tava trabalhando por conta. E olha, dava pra fazer um dinheiro muito bom, sabe? Eu já trabalhava só com isso. Porém, depois que a pandemia veio, eu fiquei com medo. Por quê? Eu tive mais ou menos aí... É uns seis a sete meses de baixa de cliente nenhum. Ou seja, sem dinheiro nenhum eu fiquei. Óbvio. Na época, eu tinha algumas reservinhas, né? Quando eu fazia um dinheirinho melhor, eu guardava o valor. Justamente pra quando eu não tivesse dinheiro, eu conseguir manter, né? Então, o que salvou foi isso, em alguns momentos. Porém, chegou um ponto que não tinha mais dinheiro e eu cheguei até a fazer um cartão de crédito pra fazer compra. Não sei se tem noção pra não passar fome. Mas isso por causa da pandemia, tá? Lembramos. Foi por causa da pandemia. Só que aí, isso me causou um alerta, um medo, né? O que eu decidi fazer? Decidi voltar a trabalhar no emprego fixo. Ou seja, trabalho registrado no emprego fixo. Tenho salário todo mês. E o Prisci, eu levo como um segundo trabalho. Como se fosse uma renda extra, né? Por quê? Porque quando eu fiquei dependente só dele, eu fiquei com muito medo, sabe? Principalmente hoje em dia, que depois dessa pandemia ficou tudo meio assim, sabe? É um vírus ali, um vírus ali. Então, a galera é assim. Eles não estão aplicando muito o Prisci como antes. Hoje em dia, a galera se tatua muito. Agora, tatuagem é uma coisa que não cai. Agora, o Prisci deu uma queda legal depois da pandemia, tá? E eu sofri com o impacto. Por isso que hoje eu trabalho, né? Tenho dois trabalhos, que é o Prisci que eu faço aí intermediário com o meu outro emprego. Mas, tirando essa parte chata, né? Ruim da pandemia, dá pra viver de Prisci sim. Porém, aquela coisa. Por experiência própria, eu aconselho assim. Se você quer ter um estúdio, primeiro arruma um emprego fixo. E tenha o seu estúdio e intercalhe. Por exemplo, eu atendo, eu faço Prisci tipo finais de semana e feriado só. Durante a semana eu não faço. Por quê? Porque eu tô no outro trabalho. Então, consigo levar. Agora, se você não consegue levar dois empregos, aí você tem que meter a cara. Um escolhe um, um escolhe outro. Mas, assim, preconceito vocês vão ter muito. Porque, ah, mas isso não tem faculdade. Ah, isso não é regulamentado. E hoje já é, tá, galera? Antes, quando eu comecei, a carreira de Body Prisci não era regulamentada, tá? Era assim. Ninguém nem sabia que isso era uma profissão. Hoje em dia já sabe. Já é regulamentado. Já é tudo registadozinho. Já teve uma lei aí que aprovou. Então, assim, depois eu falo sobre isso. Se você tiver interesse, comenta. Ah, cara. Eu quero saber o que que aprovou aí sobre os Body Prisci, que agora é regulamentado. Eu posso trazer um vídeo só sobre isso, se você tá interessado. Ou seja, hoje em dia a carreira de Body Prisci, ela tem mais segurança do que antigamente, tá? Então, é por isso. Mas, mas sofri bastante preconceito familiar, de colegas que falavam que isso não ia dar nada, que enfim. Mas é isso, galera. Eu não sei se deu pra vocês entenderem mais ou menos. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Não esqueça de deixar nos comentários aí, ó. Eita, caraca, minha cadeira travou. Não esqueça de deixar nos comentários feedback, se você gostou. Se tem mais alguma outra dúvida, ou se quer que eu traga mais algum vídeo sobre mim, ou sobre a minha profissão. Enfim, comenta aí. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.